Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer o reset padrão de fábrica na sua TV da Philco Android. Pessoal, é muito simples, você vai ter que entrar aqui na sua engrenagem em configurações, clicou nela aqui, você vai vir até preferências do dispositivo e aqui você vai até lá embaixo no final. Lembrando pessoal, para você redefinir ela, você não pode desligar ela da tomada depois quando estiver fazendo o processo, senão você pode perder e corromper o sistema dela. Então, redefiniu, ele vai demorar um pouquinho para poder até atualizar novamente e entrar nas configurações originais de fábrica. Então não desligue da tomada e nem desligue a TV também. Então pessoal, você vem aqui em redefinir, aqui ele já te dá uma informação que ele vai redefinir, e vai apagar tudo, até a conta do Google também. Então você vem aqui em redefinir e apagar tudo. Clicou, agora é só aguardar pessoal. Agora ela já está reiniciando e vamos aguardar. Beleza pessoal, agora nós vamos ter que fazer o pareamento apertando o botão da seta para o lado esquerdo, mais o botão da casinha, os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer. Por uns 10 segundos. Aí beleza pessoal, apareceu ali já. Você já clica para ele fazer o pareamento, para deixar o seu controle via Bluetooth. E aí pessoal, as configurações iniciais. Então vamos lá. É português Brasil. Aqui se você quiser configurar ela usando o seu smartphone, eu vou pular. Aqui a rede Wi-Fi sua. Já vou conectar. Beleza pessoal, conectou a internet. Aqui pessoal, se você já quiser fazer o login na sua conta do Google, eu vou pular no momento. Aqui você pode aceitar os termos de serviço. A localização do seu dispositivo, se você quiser deixar ativado. Eu vou deixar em não. Se você quiser ajudar a melhorar o Android, envia no relatórios. Vou deixar em não por enquanto. Aí aqui ele diz que tem a tecnologia Android, apps. Você vai indo tudo para o ladinho aqui. Na seta, para o lado direito. Aí país. Brasil. Aí ele vai pedir para você inserir uma senha. Pessoal, geralmente as senhas padrões, para você não perder, é 1, 2, 3, 4, tá? Aí você confirma. Aí aqui se é em casa ou demonstração, em casa. Selecionar modo em casa. Sim. Chromecast integrado sempre disponível. Se você quiser fazer espelhamento de tela, já deixa sempre ativado. E aí modo para sintonizar a TV. Então vou pular a busca. Se você quiser, se já estiver com o cabo ali atrás, você já faz a busca automática dos canais digitais. Eu vou pular. E concluir, pessoal. Aí aqui termos, né? Vem em aceitar. E beleza, pessoal. Já está recetado de fábrica. Agora é só utilizar e instalar os seus aplicativos favoritos. Beleza, pessoal. O vídeo era esse, então. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho